Música Queridos, para mim é um privilégio, neste momento, no Canal 10, fazer o programa ou trazer a mensagem Palavra de Fé. Que Deus nos abençoe e que abençoe a nossa cidade de Fernandópolis cada dia, suprindo nossas necessidades, suprindo as falhas que por acaso houverem, sustentando cada família, desde a mais rica até a mais pobre, sustentando financeiramente, sustentando com pão diário, que essa cidade seja abençoada de Deus, a saúde de Deus venha sobre nós, e especialmente a salvação eterna venha sobre a nossa terra, com abundância. Em nome de Jesus, este é o meu desejo. E quero ler um texto para a nossa meditação, hoje, na nossa Palavra de Fé. Está em Provérbios 16, versículo 25. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, ou há caminho que parece direito ao homem, mas afinal de contas, né, mas afinal são caminhos de morte. Afinal são caminhos de morte. Então, veja bem, há caminhos, ou há caminho, as pessoas acham que o seu caminho, pode ter até convicção que o seu caminho esteja correto. Entretanto, pode ser um caminho de morte. Eu me lembro, acho que já me referi a isso, me lembro aí há muitos anos, acho que mais de 30 anos atrás, ou uns 30 anos atrás, em Goiânia, em Goiânia, um hospital, acho que foi assim, um hospital fez um descarte e havia um material altamente cancerígeno. Sérgio 147, se eu não me engano, isso gravou demais para mim. E uma pessoa, um adulto, viu aquilo no lixo, e ele percebeu que aquilo brilhava, ele passou no corpo, brilhava. É claro que ele morreu de câncer muito rápido. Muita gente foi infectada, foi uma coisa terrível, tiveram que tirar muita terra, colocar nos galões, coisa assim. E me parece que aquilo lá demora 150 anos para deixar de fazer efeito. Me parece que é isso. Aquele rapaz que foi no lixo, viu aquilo tão lindo, era caminho de morte, ele não sabia, por causa da ignorância do assunto. por causa da ignorância do assunto. Porque às vezes a gente diz, isso é um ignorante, vira um xingo. Mas, a palavra ignorância vem de não ter gnose, conhecimento. Então, a falta de conhecimento pode levar a pessoa à morte. Porque diz, ao cabo dá em caminho, afinal dá em caminhos de morte. Porque o caminho parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, a pessoa apelou para a ignorância. Não quis fazer uma percrição melhor do assunto. Simplesmente aceitou aquilo sem discernimento. Então, às vezes, a pessoa vai dizer alguma coisa, ele diz, já tem minha religião. Então, ele se fechou, ele se trancou, ele recusou. Algumas coisas a gente recusa para o princípio mesmo, é verdade. Algumas coisas a gente já está sabendo que aquilo lá não está correto. Tudo bem, mas eu já estou sabendo que aquilo está correto. Mas, há uma tendência de repugnar tudo. Que não é como eu penso, sente uma repugnação de tudo aquilo, não aceita de jeito, não informa nenhuma. Com isso, a pessoa se tranca. ele fez uma cidadela tão forte para ele que é inexpugnável, ninguém entra. Dali ninguém entra, daí ninguém sai. Então, ele se trancou, ele se fechou. Então, agora, ninguém pode conversar com ele. Então, por isso, aí a pessoa acha que o caminho está direito. A pessoa acha que aquela religião é boa. eu não sou habilitado para dizer quais são as religiões ruins que vão condenar a pessoa afinal. Eu não sou habilitado a isso, mas eu posso dizer qual é o caminho da vida, posso dizer qual é o caminho de Deus e eu digo para você agora, sem enrolação, a Bíblia é o caminho de Deus, a Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Uma pessoa disse para mim, isso foi comedor de feijão que escreveu? Isso foi comedor de feijão que escreveu? Isso aí é homem igual eu mesmo. É a mesma coisa do seu médico, daquele que fez cirurgia em você. Ele é homem como você mesmo, querido. Mas foi ele que fez a cirurgia. Ele inventou um negócio uma injeção que te faz dormir, você não sente dor, você não vê nada. Chama anestesia. E você deixa um homem te anestesiar. Anestesiar sua esposa, seu filho amado, sua filha, seu neto, eu já tenho. É muito difícil. Você permite um homem fazer isso. Mas você não permite que um homem tenha escrito o que Deus mandou? A palavra de Deus é uma revelação de Deus. E Deus usou homens de todas as classes. Desde Moisés foi o primeiro. Provavelmente quem escreveu foi, não foi Moisés que escreveu, ele apenas ditava, ele escutava de Deus e Deus falava com ele e ele ditava e Josué deve ter escrito, imagino que foi. Mas de qualquer forma, nem todo mundo sabia ler e escrever. aquele povo tinha sido escravizado no Egito. Agora Moisés sabia, ele cresceu, 40 anos, ele viveu no Egito. Ele sabia as letras todas do Egito. Ele tinha conhecimento profundo, ele tinha feito as melhores universidades, a melhor universidade do mundo da época, no Egito. ele estudou com os melhores professores, ele conhecia as letras, ele sabia gramática, ele não era um Zé Mané, como a gente fala, até é feio falar isso, porque está usando o nome de pessoas, mas ele não era qualquer um da vida, melhor dizendo. Os americanos também usam, quando não quer falar o nome de ninguém, fala de ouro. Então, aqueles homens eram capacitadíssimos, do mais alto nível. Os João Pedro, que era de um nível intelectual de aprendizado, baixo, nível de aprendizado, baixíssimo, tem um grego ruim, usou Lucas, que era um doutor, que tem um grego excepcional, escreveu Lucas e Atos, o senhor usou os 40 homens para escrever a sua revelação. Eu acredito, é o que eu acredito. Eu não acredito na Constituição Federal do Brasil. Eu acredito nessa aqui. Você fala, mas você desobedece? Não, eu não desobedeço não, porque esse livro aqui diz que é para eu me submeter. Mesmo sendo bom, não importa, para eu me submeter. Jesus se submeteu. Nunca Jesus arrumou uma encrenca com o Império Romano. Nunca. Nenhuma vez. e quando vieram cutucar com vara curta, ele diz, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Fechou. Perderam a capacidade de raciocínio, de argumento, porque Jesus trancou. Ele não falou mal do Império. Então, a Bíblia é o nosso livro. É o livro de fé, de fé verdadeira. E esse livro me leva a Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Às vezes, alguém diz, ah, mas eu não sei qual é o caminho certo, porque o caminho que eu vivo parece direito para mim. Então, mas o caminho certo é Jesus. o caminho certo é Jesus. Não há outro caminho. Agora, como que eu vou conhecer Jesus se eu me recuso a conhecer o livro de Jesus? Jesus é chamado de, como diz João, um, um. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Jesus é chamado de verbo, logos, que é a palavra viva. Aqui está a palavra escrita. Jesus é a encarnação dessa palavra. Jesus assumiu a forma de homem e viveu essa palavra. Ninguém nunca pôde desmenti-lo em alguma coisa. Até hoje, ninguém pode desmenti-lo em alguma coisa. Quer saber qual é o caminho do qual você não se arrependerá? Jesus. Jesus é o caminho do qual você não se arrependerá. Essa é a palavra de fé de hoje. Jesus é o caminho que você não se arrependerá. Jesus diz, João 14, 6, diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele está chamando você. Tá bom, querido? Que Deus o abençoe. Você tem dúvidas se o seu caminho é o correto? Está parecendo direito para você, mas você tem dúvida, é melhor aprofundar na pesquisa. Aqui. Palavra de Deus. Fique na paz, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a nossa terra, a nossa cidade, que Deus abençoe a sua família, você que nos assiste, que Deus te abençoe. Fique na paz com essa palavra de fé. Até a próxima. Música